Gente, eu vim dar uma dica pra vocês de como eu faço pra imprimir os meus projetos. Eu tô posicionando a câmera pra vocês verem. Então é o seguinte, eu tô aqui no meu P-Design, tá? Eu vou trazer a matriz aqui pra dentro, vou ensinar como configura a impressora, porque fica tudo bem mais fácil. Primeiro de tudo, vamos aqui na florzinha, ó, na florzinha roxa, esse P-Design que eu tô usando é o P-Design 10, tá? Pode ser feito no 9, então não importa, ó. Cliquei na florzinha, eu vou na palavra imprimir. Depois do imprimir, eu vou em configurar a impressora. Abro a tela de configuração da impressora. Aqui é o seguinte, vai ter que tá marcado tamanho real, realística, imprimir o quadro de área e imprimir o grid do modelo. Essas informações vão ter que tá todas marcadas, tá? Eu já tô com as minhas, a minha configuração já tá feita. Então, eu clico em ok, porque ela vai ficar salva pra sempre. Aí, o que que a gente vai? Aqui do lado, eu já tenho as minhas matrizes. Eu fui aqui, ó, importar padrões, já trouxe minhas matrizes que eu quero pra cá. Então, vamos pôr, nós vamos usar a da maçã. Eu selecionei ela, eu vou aqui, ó, importar, tá? Já importou a minha matriz, o que que eu vou fazer? Eu vou aqui, ó, na lupa e clico aqui no último ícone, pra ela ficar já do tamanho que ela tem que ser. Aqui, ó, na lupa, um por um. Ela já diminui, ficou do tamanho dela. Vocês estão vendo que o tamanho que tá atrás do quadradinho é o bastidor que não cabe ela. Então, eu deixei assim pra vocês poderem ver como que a gente tem que fazer. Vou de novo aqui na florzinha. Configuração do desenho. Vou aqui, abrir a minha janela. Vou selecionar o bastidor 13 por 18, que é 130 por 180. Ele tá em pé e a nossa matriz tem que estar deitado. Eu clico aqui, ó, girar 90 graus. Ok. Agora, ó, a nossa matriz já tá cabendo dentro do nosso bastidor. Então, ela já tá perfeita pra gente poder imprimir. O que que a gente faz? Vai aqui na florzinha. Clica em imprimir. Vem com a flechinha aqui, vai lá em cima, imprimir. Vai abrir outra janela. Essa janela tem aqui o número 1 e o número 2. O que que a gente vai fazer? Vai apagar esse número 2 e vai digitar o número 1. E aí é só clicar em OK. Ah lá, eu já tenho minha impressora configurada. Ela já vai pra impressora. Eu vou pegar a impressão e já volto pra mostrar com vocês lá na minha tábua de passar onde a gente tá montando o nosso pano. Gente, a nossa impressão tá aqui, ó. Pronta. Perfeita. Do jeito que ela vai ficar no nosso pano, onde que for bordar. Tá? Esse quadro aqui, ó. É o quadro do nosso gabarito. Pra vocês verem que tudo se encaixa certinho, ó. As três bolinhas encaixam perfeito. Então, o que que a gente vai fazer? Vou recortar isso aqui e já volto pra mostrar pra vocês. Ó, aqui tá a nossa gabarito de impressão pronto, recortado. A gente recorta na linha verde. Agora, o que que a gente vai fazer? Bem no cruzamento aqui, ó, da linha no meio dessa bolinha, vai fazer um furinho. E aqui, dos dois lados, a mesma coisa, ó. Tô usando o alfinete que minha aluninha querida Kélia me deu de presente. Ó, Kélia, um beijo pra você. Fizemos esses três furinhos? Não tem erro. Vou dar como exemplo, porque esse vídeo vai estar disponível no YouTube, que ele não vai ser sequência do bordado. Só vou mostrar aqui pra vocês verem. Tá nosso pano aqui. O pano qualquer. Tá? Vamos supor que a gente queira que essa maçã fique assim nesse pano. O que que a gente vai fazer? Um pinguinho no meio, um pinguinho no final e um pinguinho no começo. Do mesmo jeito que a gente furou. Vamos tirar. E aqui que tá o segredo que todos os meus bordados dão certo. Quando eu for posicionar meu bastidor, eu vou seguir a sequência aqui. Pinguinho do meio, pinguinho de um lado, pinguinho de outro. E vou vestir meu bastidor aqui. Exatamente da forma que saiu a marcação, o bordado depois de pronto vai ficar. Perfeito. Esse jeito da gente bordar usando o gabarito impresso, não tem como errar. Muita gente erra por quê? Põe a máquina pra bordar aqui e quando acaba o bordado sai aqui. Então, esse é a forma que eu, Danilo, uso pra fazer todos os meus bordados. Eu uso uma impressora de tanque de tinta. Ela custa caro a impressora, mas eu posso imprimir à vontade que quando você vai somar custo-benefício, compensa demais. Porque eu uso muito impressão. Então, a dica, gente, é essa. Imprimir nosso trabalho antes da gente bordar. Obrigado pra todo mundo. Quem gostou, dá um joinha.